Pra cantar no varejão Não sei mais Essa é pra você De torcer de volta Segura aí Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coração vem aqui De troco a sonha pra ver Tô me amando mais Dei a volta por cima Dei a volta por cima Agora eu sou o meu Já vou na sua vida Se prepara pra beber Se prepara pra liga Se prepara pra ruer Se prepara pra chora Quando vem essa boquinha Outra boquinha Se prepara pra beber Se prepara pra liga Se prepara pra ruer Se prepara pra chora Quando vem essa boquinha Outra boquinha Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coração vem aqui Me cantar foi a talerção Tome a mão, mas Vê a volta do seu ar Agora eu sou o grande amor da tua vida Ei, se prepara pra beber Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara, sai, fala Quando vem essa boquinha A boquinha, vem Se prepara pra sentar Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha A boquinha, vem Se prepara pra ruer Se prepara, sai, 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 sai Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Quando vem essa boquinha A boquinha, vem Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Se prepara pra ruer 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 Tchau, tchau.